E vamos lá para mais quatro. Então, começando aqui do décimo sétimo. Tocar no talão, primeiro e segundo dedo, e na ponta com o terceiro e quarto dedo. Deixe cada par de dedos balanceado em cima do arco, quanto possível, enquanto você toca um estudo simples. Não fique muito preocupado com os resultados sonoros. É o que vocês gostam de ouvir, né? Não se preocupa com o som. Então, o que a gente tem? Peguei o arco, balanceei com esses dois dedos. Estou tentando balancear com esses dois dedos. Então, o meu segundo tem que ir um pouquinho mais para lá para segurar o arco, né? Se eu segurar aqui, estou balanceando os dedos. E eu vou lá no talão. Para tocar o estudo que você quiser, tá? Tanto faz. Isso daqui é uma diversão, pode ser um shaft, pode ser alguma outra coisa. É só para você sentir... O que é tocar no talão com esses dois dedos. Depois você vai balancear também com o terceiro e quarto, só que na ponta. Mesma coisa. Esses dois dedos fora. O mais difícil é produzir algum som e manter a direção, porque o arco tende... Se não tem esses dedos segurando, o arco tende a ir embora, varrer aquilo. Então, sem se machucar, sem fazer muita força, mas é uma forma de se conscientizar da função desses dedos e quanto eles fazem falta. De vez em quando o dedo está lá, vocês levantam o dedo do arco assim, mas vocês não percebem quanta falta ele fez. Escreve uma cartinha para o seu dedo assim e fala, nossa, eu senti sua falta. Volta para mim. Aí a gente tem o 18. Subdivisão do arco em legato para controle de arco. Vocês lembram disso do Dunes, né? Então, o que ele fala? Usar as duas cordas do meio, soltas, e fazer essas divisões. Primeiro, em dois arcos. Então, você vai fazer... O parolando. Velocidade constante. Pressão. Down. Não fazer velocidade. Pressão. Vendo a madeira. Três. Quatro. Seis. Oito. Nove. Doze. Doze. Pulso. Rotação. Vocês vão fazer isso daqui. Então, ele sugere isso daqui. Tem a ênfase em cada nota da divisão, mas o arco sempre se move. Nunca acelera, nunca para. Mantenha esse pulso constante, blá, 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 blá. Toque cada uma dessas divisões, pelo menos, dois arcos inteiros, né? As subdivisões de 12 e 16 e 16 são as mais difíceis e são as mais difíceis e são a base do estacato para baixo e para cima. Estão ligados nas dicas aqui, né? Já tinha falado tudo isso lá atrás, mas é isso daqui. Aí tem o dezenove. Então, dezenove, subdivisão em arcos separados. Estacato e brush stroke. Arcada pincel. Arcada brocha. Que coisa, né? Chegava sem falar minha arcada brocha. Cada um com suas escolhas. Então, use a mesma divisão de ritmo e estrutura. O estacato vai ser na corda, curto, com a separação antes e depois. O brush stroke começa acima da corda em cada articulação. Então, esse daqui, eu vou ser sincero, eu não entendi direito o que ele pede, porque ele quer fazer essa coisa. Então, ele pede estacato. Ele fala, o estacato vai ser na corda, curto, com a separação antes da nota. Exatamente isso que eu fiz. O brush stroke começa acima da corda em cada articulação. Então, eu não sei se ele quer esse estacato e depois ele quer um arcada diferente, entende que é? Porque ele fala esse brush stroke começando acima da corda em cada articulação. Então, o 16. Aí fica uma tentativa de espicato na ponta. Então, eu não sei. Com essa informação que eu tenho aqui, eu ficaria feliz em ter esse movimento já usando o brush stroke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. E, de novo, é o treino do estacato. Já é o estacato. Isso daqui. E aí tem o vigésimo. Mudança de arco com ação do dedo e braço em todas as dinâmicas e partes do arco. Note as diferentes quantidades de ação de dedo comparadas com o braço para cada parte do arco. Também distingua o balanço de talão, seus efeitos, na mudança. Então, ele fala mudança de arco. De novo. Ele não mostra o que fazer. Mudança de arco com ação dos dedos. Então, aqui eu realmente, de novo, não tenho informação suficiente para saber o que ele quer fazer. Porque ele não fala em relação ao quê. Então, isso daqui, eu acho que ele funcionaria do ponto de vista de você conhecer o seu arco. Então, pegar o arco e falar, ah, deixa um... Então, eu estou... Eu estou andando em toda a extensão do meu arco. Eu estou usando meus dedos para fazer essa mudança de arco. E eu estou fazendo diversas dinâmicas. Eu estou conhecendo melhor o meu instrumento, o meu arco e o meu corpo. Olha, autoconhecimento. Que uma descoberta. Vamos conhecer esse mundo mágico da descoberta. Então, é isso, gente. Por hoje, é só. Divirtam-se.